MÚSICA Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo rapidinho, é só pra nós falarmos sobre a atualização de elencos que ocorreu hoje no PES 2020, beleza? E nós falamos o que mudou, o que teve de novo, quais jogadores se transferiram para quais equipes, então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba ou também não, né mano? Então fica ligado e já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo de Pro Evolution Soccer e bora lá! Bom pessoal, como eu notizei pra vocês alguns dias atrás, que sim, hoje, na real no dia 10 de setembro, que é o dia do lançamento, estaria assim já sendo liberada a DLC 1.0 do game, onde já iria fazer algumas correções em alguns pontos que ainda estavam vagos e hoje, dia 12 de setembro, pessoal, eles iriam liberar a atualização de elencos, que é o que acontece toda a quinta-feira, como vocês sabem, toda a quinta-feira, desde o PES 2019 era assim também, todas as quintas-feiras eles lançam a atualização semanal, que não inclui apenas transferências de equipes, mas também alguns novos empresários do MyClub, então é toda a atualização semanal no geral. Então o que mudou essa atualização? Porque quando ainda recebemos o jogo no lançamento, ele ainda assim estava um pouco antigo, não só nos times brasileiros, mas também nos times europeus. Alguns jogadores que não estavam mais presentes nessas equipes ainda estavam correspondendo dentro do jogo. Então hoje sim, como eles anunciaram, liberaram sim a atualização de elencos para as equipes que contrataram os jogadores, né galera? E ficou aquela nossa expectativa para que as equipes brasileiras também fossem atualizadas, porque como vocês sabem, quem está com o jogo pelo menos já está ligado que os elencos brasileiros estão extremamente antigos, e estão um se dizer que correspondendo a janeiro, fevereiro desse ano, mano. Então está muito antigo mesmo, contratações que foram feitas no começo do ano não estavam presentes no game até então. Mas então, Manoel, saiu essa atualização, o que mudou? Bom, você que já instalou aí já viu o desastre que foi, né cara? E eu diria para vocês que isso tudo não se deve à Konami, ok? Bom, vocês baixaram aí a atualização semanal, corrigiu a maior parte das atualizações de elenco, a maioria dos jogadores, principalmente dos times europeus, se transferiram para as suas respectivas equipes, não só dos times europeus, mas teve muitas equipes aqui da América do Sul que também receberam tais atualizações. Como o Ross também, que era jogador da Roma, e foi sim, se transferiu para o Boca Juniors e está presente no jogo. E foi uma transferência que ocorreu há um mês atrás, mais ou menos, né? Foi perto da transferência do Daniel Alves, do Felipe Luiz, então foram transferências recentes. Então, é claro que se for seguir a lógica, as transferências que também foram feitas aqui no Brasil também foram corrigidas, não é? Bom, galera, infelizmente isso não aconteceu. Simplesmente os times europeus foram corrigidos, as transferências europeias, inclusive a janela que já foi fechada, já foi toda corrigida, e todas as transferências que foram executadas estão sim correspondendo dentro do jogo. Porém, infelizmente nós não recebemos atualização nenhuma aqui do Brasil. E, pelo que parece, isso não vai ocorrer tão cedo. Por quê? Eu vou explicar para vocês, galera. Como vocês sabem, aqui no Brasil ocorre de uma forma totalmente diferente do que nos outros países. Isso eu já falei algumas vezes, só que eu vou ressaltar aqui, porque nunca muda. Como vocês sabem, lá nos outros países, a Konami já tem, vamos dizer, o direito de utilizar os jogadores, porque a maioria deles já possuiu sim o FIFA Pro. Então, se possuir o FIFA Pro, quando o jogador for transferido para outra equipe que tem esse FIFA Pro, eles não precisam muito bem de ir lá, negociar com o jogador, contatar o jogador, contatar a equipe, não. Então, eles podem se fazer a execução das transferências, porque a própria instituição já permite com que isso seja executado. Mas como aqui no Brasil é diferente, não só diferente, mas como é totalmente desorganizado, a Konami sim, vamos supor, tem o Felipe Luiz lá no Atlético de Madrid. Não é equipe licenciada, mas como vocês sabem, na Espanha tem o FIFA Pro. Ele se transferiu aqui para o Flamengo, porém, galera, a Konami não tem direito de fazer essa transferência assim. Tipo, beleza, o jogador foi para o Flamengo, vamos colocar ele no Flamengo na mesma hora. Não, simplesmente, quando eles vêm aqui para o Brasil, como o Brasil é diferente, eles têm sim que negociar com o jogador. Mas vocês falam, não, Manoel, mas não já tem um jogador no jogo? Não, galera, tinha um jogador através do FIFA Pro. Agora que ele está no Brasil, não existe mais FIFA Pro. A Konami, que se quiser manter ele no jogo e não retirar, vai ter que ir atrás do jogador, e sim, negociar os contratos com ele, assim como é com os outros jogadores que também atuam aqui no Brasil. Então, não é tão simples assim fazer essa transferência, sem falar que eles têm sim que ter acesso ao contrato de imagem desse jogador com essa nova equipe, porque o novo contrato de imagem é assinado e a Konami precisa ter acesso a ele para conseguir fazer as transferências. E como o Brasil não funciona lá na Europa, por exemplo, porque lá na Europa, se isso fosse, acontecesse aqui no Brasil, né, a Konami provavelmente com uma ou duas semanas já teria acesso ao contrato de imagem e já executaria a transferência. Mas aqui no Brasil não funciona assim, provavelmente a Konami não teve nem acesso aos jogadores que foram transferidos no começo do ano, por exemplo, como o Alexandre Pato. Então, vai ver que a Konami ainda não teve acesso a esse contrato, por isso que o Alexandre Pato ainda assim está presente lá na China, porque a Konami tem o direito de utilizar ele jogando na China, não aqui no Brasil. Então, isso é uma burocracia do caramba, galera, então vocês não entendem mais ou menos como é que isso pode funcionar. Mas então, mano, é uma beleza. Os times europeus foram atualizados, os brasileiros até então não foram atualizados, então quando é que eles serão atualizados? Bom, sinto muito trazer essa notícia pra vocês, pessoal, mas tivemos um comunicado hoje pela manhã do perfil oficial do PES Brasil de que os times brasileiros não fazem parte da atualização semanal que eles fazem, sim, semanalmente. Então, isso só deixa uma coisa claro. Como eu falei pra vocês, no começo do vídeo, todas as quintas-feiras eles lançarão atualizações semanais que incluirão empresários novos do MyClub e também atualizações de elenco nos times que contratarem jogadores, né, nos times europeus principalmente. Só que recebemos esse comunicado que os times brasileiros não fazem parte dessas atualizações. Então, quer dizer que não teremos atualizações dos times brasileiros ainda no PES 2020? Bom, é mais ou menos isso, galera. Não é isso em si, né, mas isso significa que não teremos atualização semanal dos times brasileiros, então todas as atualizações que forem sair no quinta-feira não fiquem esperançosos porque não ocorrerão atualizações dos times brasileiros. Então, a nossa única esperança de termos os nossos elencos corrigidos é através da DLC, sim, ou seja, da DLC 2.0. Então, eu diria pra vocês que é confirmado, basicamente, continuarmos com os times brasileiros desatualizados pelo menos até a DLC 2.0 lançar. E não é nem garantia de vir na DLC 2.0, ok, galera? Então, pela Konami ter confirmado, isso já é claro que não teremos atualização semanal dos elencos brasileiros. Isso já fica claro que até o final de vida do PES 2020, atualizações semanais não corrigirão elencos brasileiros. Então, os elencos brasileiros continuarão desatualizados até vir uma DLC milagrosa que corrijam, sim, esses pontos. Então, eu diria pra vocês que talvez, não é nem confirmado, que talvez tenhamos essas correções de Pato no São Paulo, Felipe Luiz no Flamengo, talvez só sim na DLC 2.0 que deve sair daqui a uns dois meses, sim, galera. Então, pelos próximos dois meses, eu diria pra vocês que os elencos continuarão desatualizados. Pelos próximos dois meses, pelo menos, porque ainda não tivemos a confirmação de que chegará na DLC 2.0. Mas ainda restam esperanças. Mas caso se for pra chegar, é o mínimo, ok, pessoal? Não esperem nada antes disso. Isso foi a própria Konami que disse, e eu estou repassando a vocês também. Eu sei que a maioria de vocês não curtiu muito, né, velho? Porque pelo menos, não sei se vocês forem fazer... Ou vocês terão que baixar um patch, ou terão que baixar uma option fire, ou terão que fazer tudo à mão, né, se quiserem fazer uma Master League atualizada. Isso é uma coisa que, como eu lembro pra vocês, não é culpa da Konami. Eles se esforçam, sim, eles não dão prioridade para a Europa, ok, pessoal? Eles dão prioridade para todas as ligas licenciadas igualmente, porém o Brasil em si não colabora. Então é exatamente por isso que não temos todas as equipes licenciadas, não licenciadas, mas sim atualizadas, correspondendo como é na realidade. Então você terá que fazer à mão. Por estar um pouco antigo, né, cara? Um pouco antigo eu diria pra vocês que desde... Vamos dizer que está com o mesmo elenco do PES 2019. Cara, você vai ter um trabalhinho pra conseguir atualizar tudo, ou você vai ter que ir atrás de um option fire que corrijam esses problemas. Então boa sorte aí pra vocês, porque eu também já vou adiantar os meus serviços aqui pra ter o meu Brasileirão sempre se atualizado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, se inscreve no canal pra eu não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau, tchau!